É só você passar, surge o brilho em meu olhar Com a vontade louca de te possuir Tudo isso é desigual, o meu dia fica mal Quando chega a noite, não consigo nem dormir Preferia nem te ver, e o desejo de te ter Não te tendo, isso é tão ruim Opa foi no meu olhar, te mandar pro coração Imprimiu no peito, essa atração E eu que jurei, fidelidade no altar Hoje sou traído pelo meu olhar Mesmo não querendo, hoje já tenho minha paixão O olhar convence o meu coração Mesmo não querendo, hoje já tenho minha paixão O olhar convence o meu coração É só você passar, surge o brilho em meu olhar Com a vontade louca de te possuir Tudo isso é desigual, o meu dia fica mal Quando chega a noite, não consigo nem dormir Preferia nem te ver, e o desejo de te ter Não te tendo, isso é tão ruim Culpa foi no meu olhar, te mandar pro coração Que imprimiu no peito, essa atração E eu que jurei, fidelidade no altar Hoje sou traído pelo meu olhar Mesmo não querendo, hoje já tenho minha paixão O olhar convence o meu coração Mesmo não querendo, hoje já tenho minha paixão Mesmo não querendo, hoje já tenho minha paixão O olhar convence o meu coração E agora mesmo, hoje já tenho minha paixão O olhararme Obrigado.